Olá, hoje eu vou ensinar você a fazer o alinhamento da função pré-visualizar da sua Fiber Laser Visutech. Em algumas Fibers pode acontecer, de acordo com o software, da pré-visualização não sair no mesmo ponto exato da gravação. Vou mostrar um exemplo para vocês e mostrar como corrigir esse erro que acontece devido ao software em alguns momentos. O procedimento para a configuração da função pré-visualizar é simples. É necessário que utilize o óculos devido à exposição à luz do laser. Além do óculos, nesse procedimento recomendamos que se utilize uma chapa de metal ou ACM para podermos fazer os testes e verificar se o alinhamento está correto. Então vamos aos exemplos. Primeiramente vamos localizar aí aonde o nosso ponto está marcando. No programa EZ-CAD eu desenhei um quadrado e vamos ver a pré-visualização dele. Segundo o programa EZ-CAD, a marcação do meu quadrado será nessa região. Vou fazer uma pequena marcação contínua para testar e ver se realmente a minha marcação vai sair na mesma região do laser. Após fazer a marcação, pode-se notar que a marcação e o laser estão em pontos diferentes. Então será necessário fazer o alinhamento no software. Vamos para a tela do computador onde eu vou explicar algumas dicas para fazer esse alinhamento e como proceder. Então aqui agora no software EZ-CAD, aqui está o mesmo quadrado que eu desenhei e fiz o meu pré-visualizar. Eu vou clicar aqui em parâmetros ou então apertar a tecla F3 do meu teclado. Ao apertar a tecla F3 no meu teclado, vai aparecer para mim o menu de configuração de parâmetros do meu laser. Aqui a gente pode ver aspecto ou tipo de laser e tudo mais. A sua máquina provavelmente já vai estar configurada corretamente. A única coisa que a gente vai ter que configurar vai ser a pré-visualização. Então eu vou vir aqui na aba Otter e vou clicar aqui no botão Headlight Pointer, que são as configurações da luz ao pré-visualizar. Aqui nós podemos ver que ele tem algumas taxas de correção. Primeiro ele está ativado para exibir o contorno e aqui nos campos Offset, POS, X e Offset, POS, Y. A gente pode notar aqui que ele tem dois valores. Um valor de 0.50 mm positivo e no Y um valor de 0.75 mm negativos. no que que esses valores interferem? Eles determinam a posição horizontal e vertical de alinhamento do seu laser com a sua, da sua pré-visualização com a sua marcação. Então com uma régua você pode medir a distância da sua marcação para o seu laser e aproximar aí, ter uma noção de proximidade do laser para a marcação. Aqui no meu caso, por exemplo, com a régua dá para notar que a linha horizontalmente a distância é de quase um centímetro e verticalmente a distância é de pouco mais de meio milímetro. Nesse caso eu vou fazer esse ajuste nos parâmetros. Vou lá na aba parâmetros, vou clicar em Otter, Headlight Pointer e vou por fazer alternativas. Primeiramente eu vou trabalhar com a posição X, que é a posição horizontal. Ela está quase um centímetro de distância e é um centímetro para a esquerda, então é um centímetro negativo. Vou colocar aí então, vou trabalhar com cinco milímetros para começar. Vamos ver a diferença agora ao trabalhar com cinco milímetros, a diferença de marcação. Já diminuiu aí, a diferença era de um centímetro, caiu para meio milímetro. Meio milímetro, então a gente já pode ver uma diferença. Agora nós vamos tentar então colocar a distância de um centímetro, que no caso seriam dez milímetros. Vou colocar, lembrando que essa distância tem que ser negativa, como é para a esquerda, então vou colocar aí menos dez. Após fazer essa configuração, a minha distância passou um pouco, então aproximadamente aí dois milímetros de distância da marcação para a pré-visualização. Então eu vou trazer aí dois milímetros de distância para fazer essa correção. Vou reduzir aqui para oito milímetros. Horizontalmente está quase alinhado, questão de um milímetro. No caso eu vou colocar oito ponto cinco para tentar chegar aí no parâmetro correto horizontalmente. Após fazer a primeira configuração, podemos ver aí que horizontalmente o nosso laser já está alinhado com a marcação. Ok, então vamos ao alinhamento vertical. Verticalmente pode-se notar que eu tenho uma distância aí de aproximadamente meio centímetro, no caso cinco milímetros. O que eu vou fazer? Vou alinhar verticalmente, para isso vou verificar aqui e vou fazer essa alteração negativa novamente. No caso meu parâmetro está zero, então vou colocar menos cinco milímetros para fazer esse teste. Após alterar vamos ver o teste. O laser está quase cem por cento alinhado com a marcação. Nesse momento um milímetro de diferença deixa o alinhamento totalmente correto. Vou tentar trabalhar com seis, se não der certo eu vou passar a trabalhar com a média entre cinco e seis. Pode ver aí no caso da minha Fiber que está com a altura focal própria, do meu tipo de trabalho. Nesse momento podemos ver aí que o laser está alinhado com a marcação. Então eu posso fazer uma marcação em outro local e a marcação sempre vai ser fiel ao laser. Vamos fazer um teste? Por exemplo, agora com esse mesmo quadrado eu vou tentar marcar ele em outra região aí da minha chapa de metal. Vamos ver a pré-visualização. Segundo a pré-visualização, exatamente nesse ponto teremos a nossa marcação. Vou apertar o F2, feita a marcação vamos voltar a pré-visualização e está batendo realmente com o ponto. Então esse é o método para alinhamento da sua pré-visualização com a sua marcação na Fiber Laser Visutec. Música 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 Música